Olha a filmagem aqui, segura aqui pra mim aqui Tinha o dedo da fé da cara Olá, seja bem-vindo no canal, hoje eu tô na cabine Hoje eu tô aqui, como é o nome dessa serra? Serra do Espinho Tô aqui na Serra do Espinho, aqui subindo pra areia Aqui lá na cidade, a Lagoa Grande Tava interditado por causa daquele aniversário da cidade A gente tá subindo aqui, outra serra aqui Aqui é a parte onde tem os engenhos É a capital da cachaça aqui em Areias Tem muita cachaça Mostra aí pra frente as pirambeiras e a curva Olha lá, tem um caminhãozinho lá na frente Fazendo o batedor Carrega aí pro dedéia aqui Tá vindo aqui na fazenda Lá no retrovisor, no retrovisor de cima Mostra aí a A bicha vem pegando tudo Então é isso aí, a dificuldade aí Do boiadeiro, dois andares Bota pra cá Aí você gostando do vídeo aí, dê aquele like Se inscreve no canal e compartilhe com os amigos aí Olha aí, tá aqui na finalização da série aqui Cada vez tá fechando mais Vou mostrar lá pra frente agora Olha aí Ainda bem que é um quinhãoz correto aqui Aí o bicho vai Traçado Não pode vacilar não, porque senão não sobe Olha aí a paisagem E aí aqui é um dos lugares, os pontos turísticos E aí o pessoal visita muito Tem muita visitação aqui Estamos subindo pra Serra Bareia Olha aí, a cidade chamada ali Olha aí, a gente está aí É perigoso O bicho pode ser Pois é Mostra aí a paisagem pra lá Olha o buraco pra baixo Beleza É perigoso